Meu Filho Eu vejo teu semblante descaído, o teu rosto abatido, tão distante o seu olhar Faz tempo, filho, que não conversamos, nem pra dizer que te amo, tenho oportunidade Meus olhos vão por onde você vai, filho, o seu velho pai está morrendo de saudade Saudades de ouvir a sua voz, nos momentos que a sós, você falava comigo Dos sinos que cantava em meu louvor, das declarações de amor, que fazia os meus ouvidos Te amo Obrigado por me ouvir Quando só lhe dá um sentir Lembre-se que estou contigo As vezes você fala que me ama E de pai até me chama, é gostoso escutar Porém, eu tenho a nítida impressão Que neste seu coração, já não tenho mais lugar Parece que não somos mais amigos Somos dois desconhecidos Dois estranhos caminhando Mas nunca é tarde pra recomeçar Quando resolver voltar Estarei te esperando Saudades de ouvir a sua voz, nos momentos que a sós, você falava comigo Falava comigo Dos sinos que cantava em meu louvor, das declarações de amor, que fazia os meus ouvidos Te amo Te amo Obrigado por me ouvir Quando só lhe dá um sentir Lembre-se que estou contigo Te amo Te amo Obrigado por me ouvir Quando só lhe dá um sentir Lembre-se que estou contigo LoSab brum Logo Coincal 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 A CIDADE NO BRASIL